Oi, hoje eu vou mostrar como eu faço essas firminhas aqui de docinho de casamento. Então, o noivinho e a noivinha. A noivinha tem detalhe atrás também. Eu vou fazer com tecido de algodão. Aí eu apliquei a termolina pra ele ficar durinho. Mas você pode fazer como você quiser. Pode fazer com papel, com cartolina, com papel, cartão. Como achar melhor. Primeiro, a gente pega um quadrado. Esse daqui eu fiz um molde, né? Pra não riscar no tecido. Risquei aqui. Um quadrado de 8 por 8 cm. Aqui a gente marca 2 cm, 2 cm. Do outro lado também. 2, 2, 2, 2, 2, 2. E corta assim. Corta somente essas partes. Aqui, aqui, aqui e aqui. A gente vai usar assim. Certo? Aqui, já tá cortado no tecido ou no papel, como você quiser fazer. Aí, dobra aqui. E a gente vai colar essas partes aqui. Ali, pra ficar o quadradinho assim. Certo? E corta. Recorta. Aí, dobra. E agora, vamos colar. Vou colar com cola branca. E eu prefiro usar o pincel. Porque é pequenininho. Eu acho que fica melhor com o pincel. Vamos lá. Pra não ficar segurando enquanto a cola seca. Eu vou colocar um auxílio aqui. Só pra ficar no lugar mesmo. Enquanto a gente vai fazendo o restante. Vamos lá. Vamos lá. Dá um minutinho, ó, pra secar, vou fazendo o outro. Esse daqui, no noivinho, eu ia fazer com tecido preto, mas eu não tinha só preto, tinha esse estampado. Mesmo assim, eu fiz e gostei do resultado. Então, vamos lá. Pronto, agora eu volto aqui na minha noivinha. Da noivinha, acho que é mais delicada a noiva, assim, perequeta mais, né? Aí, eu vou colocar, passar uma fita de cetim aqui. Pode passar no noivo também, mas acho que principalmente na noiva tem que passar. Cortei a fita do tamanho da em volta aqui dela. Aí, pra adiantar, eu coloquei um pedacinho de fita dupla face. Passar aqui em volta. Vou cortar uma sobrinha aqui. E aí, ó, da noiva, eu colei esse pedacinho aqui. O que que eu fiz? Cortei um pedaço aqui, que é na altura, né? Aqui. E aqui em cima, eu fiz uma ondinha. Pra simbolizar o do... A parte do vestido da noiva. Aí, a gente vai colar aqui dentro. Pode ser aqui dentro ou por fora, gente. Se eu colar aqui antes de passar a fita, ou por dentro. Por dentro ou por fora. Esse eu vou colar por dentro. Aqui, ó, do lado oposto. Aqui ficou a sobrinha, eu vou pôr o laço aqui. Então, eu vou colar essa parte aqui dentro na frente. Essa vai ser minha frente. E o laço aqui dentro dela. Outro pedaço de fita. Cola a pontinha fazendo um círculo. Assim. E o último pedacinho pra dar um acabamento. Tá feito o meu laço. Vou colar aqui. Pra esconder essa emenda da fita. E dar um charminho no vestido da noiva. Certo? Olha como ficou a parte de trás. E a frente. Eu vou colocar um grampinho aqui pra secar. Pra cola ficar direitinho. E agora, vamos finalizar o noivinho. E agora, vamos finalizar o noivinho. O dele... Eu cortei esse pedacinho aqui. Vou colar aqui. E agora, vamos finalizar o noivinho. Vou colar aqui. Da roupinha do noivinho. E fiz uma mini gravatinha. De borboleta. Vou colar a gravatinha direita aqui. Pratinho. Sobrou um pontinho. Então, eu vou cortar um. Certo? Então, é isso. Já vou soltar aqui pra mostrar pra vocês o que a gente acabou de fazer. Olha só. Como fica bonitinho. Pra colocar os docinhos finos, aqueles maiores. Você pode fazer um pouquinho só pra efeitar a mesa. O resto, acho que você faz normal. Ou faz todos assim. Eu achei que ficou uma graça. Nem dá tanto trabalho de fazer. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários. Que depois eu respondo. Ah, e na descrição eu vou colocar uma foto... O link pra postagem do meu blog. Que eu vou colocar uma foto com todos os pedacinhos aqui que a gente cortou. Pra vocês terem uma ideia e seguirem. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.